E se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-la, então pode encostar aqui Se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-la, então pode encostar aqui Vai, Luazinho E a pisadinha do vaqueiro Ninguém vai ter limite nem moderação Pisadinha rolando som de paredão Aqui o pau empenna até amanhecer Eu não tô nem aí, eu volto é pra descer Olha, ninguém vai ter limite sem moderação Pisadinha rolando é som de paredão Aqui o pau empenna até amanhecer Eu não tô nem aí, eu volto é pra descer Música 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 Música